Elas querem o Caio Paz Ok, placote, deixa o que achar ver Ela quer ver, ela quer saber Quer se envolver, quer crer, poder Sentar no quê? Quer me ter, que os criança afirma Que te pega firme A mago é que cê fuma, quem financia é o crime Os políticos brasileiros montam o seu time Pra poder nos matar, vamos cá Não vou não, quero o meu time bem O GP caiu o Paz, os contando de cem Não vem lá, ela vai rebolar, bem que vem Se mamar o Leozinho, vamos o GP também Te montado pra criança, tá tudo do sistema Não tô ligado, eu quero mais que essas bundas treme E os encancados, bota o fogo neles tipo creme É a humildade, o requisito que eu quero que eles aprendam Fim de semana no parque, ensolarado E não é tão daquele jeito Ovo GTI, casinho de teto e solo aberto Os coxinhos sospeito, nascido e criado na Zona Sul Mais um rapaz comum que guarda o meu dinheiro O, 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 cadê o isqueiro? Aperta e acende que essa é pro ser da zero Hoje eu tô bem, na minha quebrada 2020 Sona Sul movimentada E por aqui, o que pega é balada O baile de favela, onde o xingode zala Hoje eu tô bem, na minha quebrada 2020 Sona Sul movimentada E por aqui, o que pega é balada O baile de favela, onde o xingode zala O Clé Black-Claw te deixa o poxa ver Ela quer ver, ela quer saber Quer se envolver, quer crer, bater Sentar no que? Quer meter O Clé Black-Claw te deixa o poxa ver Ela quer ver, ela quer saber Quer se envolver, quer crer, bater Sentar no que? Quer meter Hoje eu tô bem, na minha quebrada 2020 Sona Sul movimentada E por aqui, o que pega é balada O baile de favela, onde o xingode zala Elas querem o Caio Bass Elas querem o Caio Bass E por aqui, o que pega é balada? O baile de favela, onde o xingode zala